Olha, falando em fama, o novo videoclipe da banda Skunk, a volta das férias da dupla Chitãozinho e Chororó, Nubia Oliver se tratando de uma doença, tudo isso agora nos bastidores da fama. Em um ataque de fúria, o ator Chris Rock agrediu um cinegrafista que tentava entrevistá-lo. O ataque aconteceu em janeiro nos Estados Unidos, mas só agora as imagens foram divulgadas. O repórter Jason Matera questionou Chris Rock sobre uma declaração que ele havia dado sobre um movimento político conservador. O comediante tentou fugir do repórter, mas voltou e pegou sua câmera. No ano passado, Chris Rock acusou os integrantes do tal movimento de serem racistas. A mulher melancia tem exibido novas medidas. Ela conseguiu reduzir o quadril em 6 centímetros, graças a muita malhação e novos hábitos alimentares. 4 quilos mais magra, a funkeira conta que aprendeu a transformar gordura em massa muscular. Com uma rotina de malhação intensa, melancia faz pelo menos 4 vezes por semana, meia hora de exercícios aeróbicos e musculação. E mesmo que esteja em viagens por causa dos shows, ela não abre mão de se hospedar em um hotel que tem uma boa academia. Quem também caiu no regime foi a mulher filé, que engordou 8 quilos e acabou ganhando um novo apelido. Mulher picanha. Mas esse título ela não gostou e decidiu fechar a boca para recuperar a antiga forma. Agora, a mulher filé só quer saber de salada e filé de frango ou peixe. O esforço já deu resultado. Em apenas duas semanas, ela já eliminou 3 quilos. A mulher filé atribui o ganho de peso ao casamento e às festas de fim de ano. Esbanjando talento, Will Ferrell lançou nos Estados Unidos seu novo filme. A comédia Casa de Mi Padre, falada em espanhol, faz uma paródia com os dramas mexicanos. Eu não sei por que as lenta, a tortuga. Eu não sei. Hã? Do you speak American? No, senhor. Não habla americano? Festa na Casa Branca. Barack Obama recepcionou um jantar para o primeiro-ministro britânico. Cheio de bom humor, David Cameron disse que se sente gordo ao lado do presidente americano. Mas tem aproveitado todas as guloseimas durante o visita ao país. E olha só quem estava na cerimônia. George Clooney se sentou ao lado da primeira-dama, Michelle Obama. Sortuda ela, hein? O ator fez nova visita ao Sudão para analisar a situação dos vários refugiados, que ainda sofrem as consequências de uma longa guerra civil, que terminou apenas em 2011. Para isso, George Clooney visitou várias áreas de risco, encontrou vilas destruídas por causa de ataques militares e se reuniu com pessoas desabrigadas, forçadas a procurar cavernas para se refugiarem. Angelina Jolie compareceu ao julgamento do senhor da guerra congolês acusado de recrutar criança e soldado. A atriz, embaixadora da boa vontade do alto comissariado da ONU, assistiu no Tribunal Penal Internacional de Raia ao julgamento onde Thomas Lubanga, ex-líder das milícias do Congo, foi declarado culpado pela utilização de criança e soldado menores de 15 anos na Guerra Civil de 2002 e 2003. Núbia Oliver está tratando pela terceira vez síndrome do pânico. A primeira foi em 1994, a segunda, dois anos depois. Antes de procurar ajuda psicológica, ela tentou se tratar sozinha. Núbia saiu da agitada São Paulo e foi para uma fazenda da família em Uberaba, Minas Gerais, mas nem o sossego do local foi capaz de curá-la. Hoje, ela se trata com antidepressivos. O tratamento dura no mínimo seis meses. Antes de posar para uma revista masculina, Núbia vivia sozinha com a filha de oito anos e renda de aluguel de imóveis e criação de gado. Tudo mudou depois do ensaio NU, no final de 2010. Núbia acredita que a doença voltou por causa do excesso de trabalho. A tão esperada turnê dos Rolling Stones para comemorar 50 anos de carreira não vai acontecer pelo menos agora. O motivo por trás da falta de comemorações talvez seja a saúde delicada do guitarrista Kid Richards, mas não foi revelada a doença nem a gravidade da condição do músico. Várias produtoras ofereceram contratos milionários para uma turnê de shows. A banda chegou a ser convidada para tocar na Olimpíada de Londres, mas todas as propostas foram rejeitadas. E olha só este vídeo. Filmado em 1968, esse recém-lançado material mostra os integrantes da banda Rolling Stones, na época bem jovens e ainda pouco conhecidos, participando de uma guerra de comida. Voa o bolo para todo lado. Chitãozinho e Chororó voltaram cheios de pique depois das férias. Os sertanejos já estão com a agenda de shows lotada. A turnê Inseparáveis vai passar por 60 cidades brasileiras. Além das apresentações pelo Brasil, a dupla quer realizar alguns shows internacionais. O Skank lançou o novo videoclipe em grande estilo. A banda gravou pela primeira vez um clipe no formato 3D. O vídeo Presença está sendo exibido em várias salas de cinema de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro neste mês de março. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho